Eu Tanto Espero Faz Tanto Tempo Que Não Te Vejo E Meu Desejo É Ver Você Mas Esse Foi Nem Disse Adeus Meu Mundo Se Desmoronou E Lá Se Foram Os Sonhos Meus Foi Só Lembrança O Que Restou Como Eu Queria Novamente Sentir Seu Corpo Junto Ao Meu E Acabar Com Essa Distância E Separou Você E Eu O Que Restou Você se foi nem disse adeus, meu mundo se desmoronou E lá se foram os sonhos meus, foi só lembrança o que restou Como eu queria novamente, sentir seu corpo junto ao meu E acabar com essa distância que separou você e eu Eu tanto espero, você não chega e nem escreve onde andará você Por gentileza, apertem os seus cintos E aí E aí E aí E aí E aí